o que olha a chuva tá descendo ali naquela região central do oeste lá também tempo chuvoso pessoal jogando Betis que eu não sei para onde vai esse jogo é só baleia correndo a chuva ali naquela região as cortinas as cortinas de chuva pelas nuvens chovendo bastante para lá lá também beleza 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 ela vai estragar ó é só brinquedinho para música foi foi então e aí Jogo de Betis. E a chuva continua. Se aquela chuva vem aqui, aquela menina ali sai rolando. E a chuva continua. E a chuva. E a outra lá. E o povo jogando Betis. Um joguinho que não sei pra onde vai, sem graça. A chuva cruza. Relou, relou, valeu.